E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom dia a todos! Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para vocês o Dia a Dia da Política. E hoje, dia 21 de nove de 2019, eu tenho muitas informações para você e eu quero repercutir com vocês uma notícia, no mínimo, estranha. As organizações, o Globo, acabam de anunciar no seu editorial que eles estarão contra a CPI da Lava Toga. É isso aí, senhores. As organizações do Globo acabam de anunciar no seu editorial e isso vai se repercutir em todos os editoriais, todos os jornais das organizações do Globo, todos os jornalistas e repórter estarão se posicionando contra a CPI da Toga. E não só isso. A Veja também já tomou essa posição em ficar contra a CPI da Toga. E o entendimento é um só. Se a CPI da Toga for instalada no Senado, Luiz Inácio Guga da Silva não sai da cadeia nem tão cedo. Então começa a acontecer uma ação em todo o Brasil para tentar impedir que o STF seja posto na parede pelos maus feitos que eles têm feito nos últimos anos. Então, no mínimo, estranho. Mas eu quero detalhar isso aqui para você entender o que realmente está acontecendo. Vem comigo que eu vou contar tudo para você. Vem! Ok, ok, pessoal. Olha eu aqui então. Vamos para entender o que realmente está acontecendo. Como que agora, dia 21, faltando aí, vamos lá, segunda, amanhã, domingo, segunda, terça, quarta, a grande manifestação em frente ao Congresso, em frente ao Senado, pedindo a CPI da Toga e o impeachment de ministros do STF, as organizações do Globo se levantam no seu editorial unido para tentar fazer o quê? para tentar esvaziar as manifestações de domingo, ou melhor, de quarta-feira, para criar uma retórica de que essa manifestação não teria base constitucional ou legal, que é o que diz Gilma Mendes e é o que diz as organizações do Globo no seu editorial. E é o que a Veja também está passando no seu editorial. Ou seja, você percebe aqui um alinhamento do PT, do senador Fábio Bolsonaro, da extrema imprensa, focada num só objetivo, proteger o STF. E com toda certeza as organizações do Globo têm todos os motivos para proteger o STF, né? Porque o STF é uma mãe para os criminosos nesse Brasil. Então, eles escolheram o seu gado, e o gado que eles escolheram foi ficar do gado dos togados. Essa é a grande verdade. Vamos aqui ao editorial, olha aí a matéria para vocês darem uma olhada, ó. Dá uma olhada nisso aí. Isso aí é a matéria, tá? Essa foto é de matéria do editorial. Isso é uma coisa que vem, ó. Isso aí é uma coisa do próprio editorial. Quando o negócio não é assinado por um repórter específico, ou um jornalista específico, que sim pega o editorial, é que isso corresponde à opinião de todo o grupo. Então, eles estão representando o Grupo Globo. E aí vai repercutir em todo. O Globo News, o Jornal H. William Bonner, todos os jornais, essa semana, com toda certeza, fantástica, amanhã, vão fazer matérias contra a CPI da toga. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa. Vamos ser novamente engambiagados, pegar organizações do Globo. Por quê? Tentou-se o Flávio Bolsonaro, tentou botar os youtubers que estão no seu bolso? Essa é a verdade, tá? Já deixo o patente para você. Flávio Bolsonaro mandou os youtubers que estão no seu bolso, os influenciadores que estão no seu bolso, fazerem discurso contra a CPI da gava toga. E não deu em nada. A CPI da gava toga continua com força no meio da população. Você pode fazer qualquer pesquisa sobre CPI da gava toga. Sempre vai dar de 70% a 90% do povo dizendo sou favorável à CPI da toga, sim. Eles têm que ser passados a limpo. Então, não conseguiram mexer com a cabeça do povo. Então, essa é uma tentativa agora unida, certamente por grupos do PT, grupos que conversaram, fizeram essa reunião, para decidir o seguinte, vamos proteger o STF. Porque o PT saiu em defesa do STF. O Haddad acaba de fazer um discurso, num evento do PT, dizendo que vão proteger o Dias Toffoli, que vão proteger o STF. Então, é uma questão de honra eles defenderem o STF. Por quê? Se começar a CPI da toga e acontecer o impeachment do Toffoli, Luiz Inácio Lula da Silva, meu amigo, não sai da cadeia nem tão cedo. Então, eles sabem de tudo isso. Então, o objetivo agora, da extrema imprensa, é reforçar essas forças que estão se levantando contra a CPI da toga. Então, vamos aqui para vocês entenderem bem o que está acontecendo. Olha aí. Os mecanismos de equilíbrio entre os poderes, de que fazem parte a ação de vigilância e de correção, têm se usado não apenas dentro da lei, por óbvio, mas com responsabilidade. É o que falta a iniciativa de senadores, barrados no Senado, mas com recurso ao STF, parlamentar ao STF. Ficou travado aqui atrás da propaganda. parlamentar de inquérito, CPI, o inquérito, parlamentar de inquérito, é a investigação, para investigar o ministro do STF, do Supremo, mas botaram logo no final. Uma sandice, que seria uma coisa louca. E por várias razões. Uma delas, mais amplas, é o descuido irresponsável com o necessário zelo pelo equilíbrio entre o legislativo e o judiciário. A argumentação que eles estão usando aqui no Grupo O Globo é equilíbrio entre os poderes, legislativo e o judiciário. Não significa que não devam ser acionados diversos instrumentos ilegais de investigação. Há vários casos de parlamentares condenados na justiça em processos contra a corrupção, sendo os mais conhecidos oriundos da força-tarefa da Lava Jato. Magistrados protegidos por brindagem, constitucionais, para que atuem de forma independente, não estão imunes a escrutínio. O Conselho Nacional de Justiça avalia denúncia de comportamento aéticos de juízes. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, não faz nada, nada, com o pessoal do STF. Na verdade, eles mandam na CNJ. Mas a CPI proposta, apelidada de Agava Toga, é diferente. E não apenas porque deixa visíveis intenções retaliatórias e até de chantagem, dignas da pior, da baixa política. Se prosperar, entre outros efeitos deletérios, esta comissão degradará um instrumento vital para que o legislativo, em nome do povo, projete luz, onde poderosos querem manter a escuridão. Meu Deus, que luz que está saindo desse STF, meu gente? Gilmamente, Dias Toffoli, que luz que está saindo desse STF? É um editorial capcioso, é um editorial que com toda certeza vem aí para nos dar uma rasteira e para enganar os incaldos. E demonstra que as organizações do Globo tomou sua posição. Vão tentar enfraquecer a CPI da Agava Toga, tentando virar a opinião pública contra a CPI da Agava Toga. Olha aí. Os equívocos da CPI da Agava Toga vão além da falta de sensatez. Ela sequer tem um fato determinado a investigar. Sua pauta é uma colcha de retalhos, contrariando o parágrafo 3 do artigo 58 da Constituição, que rege a comissão do Congresso. Porém, a CPI só pode ser instalada sob fato determinado e por prazo certo. Assim não fosse o poder do Estado, investigar seria arbitrário, não teria freio. Mentira! Isso que as organizações do Globo estão dizendo aqui é mentira. Existem fatos determinados sim, agora a investigação é ampla, porque é sobre várias coisas que têm acontecido. Essa, a CPI 3, eles estão focando mais na questão do inquérito das fake news criado por Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, em que eles assumiram todas as posições da justiça. Eles eram a vítima, eram o Ministério Público, eram o juiz, eram o STF, ou seja, eles suprimiram a lei e criaram o verdadeiro tribunal de exceção, como disse a própria Raquel Dodger. Então, não adianta vir com essa história que não tem fato determinado, que o que mais tem é fato. Não falta é fatos, ok? Vamos lá. Em entrevista à Miriam Leitão na Globo News, o presidente do Supremo Dias Toffoli disse que se deve dar prioridade à harmonia entre os poderes. Esta CPI faz o oposto. Ela contraria ainda o artigo 146 do regime do Senado, que impede a comissão de inquérito sobre a atribuição do Judiciário. Sim, ela vai impedir porque já teve no Senado CPI contra o Judiciário, não lembro se foi na cama ou no Senado, já teve, e mesmo assim a Constituição é acima do regimento interno do Senado, ok? Acima. E a Constituição dá abertura para investigar e questionar qualquer autoridade ou pessoa dentro do Brasil. E isso, senhores, abrange também a ministros do STF. Continuando, está certo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao dizer que a CPI só servirá para abagar as instituições fundamentais ao nosso equilíbrio institucional, inepta, desgastará o STF, também o Senado Federal e por meio deste, todo o legislativo. Alcolumbre também, com razão, vê grave erro na tentativa de se atingir o Judiciário num ataque ao Supremo por uma CPI que já no nome começa ofendendo. Gente, observa que logo no início ele diz que o Alcolumbre está certo. Aí depois ele volta a dizer que o Alcolumbre está focado no equilíbrio. Aí depois ele diz e Alcolumbre também com razão. Que coisa interessante, né? Eles tomam a olhada do Alcolumbre e do Dias Toffoli. Essa matéria é uma matéria com toda certeza comprada. Houve com toda certeza um acordão entre as organizações do Globo e o Dias Toffoli. Não sei o que estão ganhando, mas com certeza são vendidos aqui. é patente a forma como se vira, mas não mostraram nenhuma argumentação jurídica. As argumentações jurídicas dele só foi não tem fato determinado. O que não falta é fato, pelo amor de Deus. Pra cima de mim. Também na Câmara tenta se instalar uma comissão parlamentar contra o ex-juiz Sérgio Moro. Aqui já é outra questão. Quem está tentando instalar uma CPI contra o Moro, contra o Moro e contra o Deltan e contra a Lava Jato é o PT. Sobre ordem do Dias Toffoli. E quem disse isso não foi eu. Foi o próprio comentarista do Jornal Globo que é o Lauro Jardim. Lauro Jardim disse que o Dias Toffoli é quem determinou a criação da CPI contra Sérgio Moro e Deltan Daganhol. Então não vem com essa história. Então não deve investigar o STF, não deve ter CPI. Pelo amor de Deus. Mas continua. Tenta se instalar uma comissão parlamentar contra o ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança e o procurador Deltan Daganhol. Uma espécie de troco de desgosto com a Gava Jato. Troco dado pelo Dias Toffoli, né? Também nesse caso não há base técnica porque a CPI se baseia em provas negregais. Os suportos de água entre Moro, Deltan e outros procuradores obtidos por HACS sem comprovação de veracidade. As duas CPIs são espaço para a luta política tanto que defensores de uma critica a outra. Os recursos negregais à disposição dos pagamentares precisam ser usados para aperfeiçoar a gestão pública. sempre balizado para a Constituição jamais com outro objetivo. Então termina aqui o editorial. Isso aqui é a ordem do editorial demonstrando que as organizações do grupo tomou seu agado agora e vão atacar sem dó nem piedade a CPI da Toga para tentar esvaziar as manifestações do dia 25 e tentar tirar o apoio da opinião pública. O povo de bem do Brasil já está vacinado com esse editorial com as organizações do grupo que sabem que é vendido. Organizações de esgoto na verdade. Sabe que são vendidos. Então não adianta vir com esse papinho defendendo Davi Alcolumbre defendendo Tófugui pelo amor de Deus pelo amor de Deus mínimo né menos isso aí menos o que eu digo para vocês está na cara que houve um acordão para esvaziar a CPI da Toga porque o povo está indo mais de um milhão de pessoas agora na quarta-feira e eles vão tentar soltar matéria no Fantástico soltar matéria nos jornais para tentar mudar a opinião pública porque apesar de todos os ataques que estão acontecendo até mesmo no meio da direita o povo continua determinado a fazer a CPI da Lava Toga o povo quer limpeza do STF o povo não suporta mais de uma mente não suporta mais de Estófugui nós queremos ética e moralidade dentro do STF então eu passo isso aí para vocês e digo para vocês abre o olho quem está atacando a CPI da Lava Toga não presta não presta quem ataca a CPI da Lava Toga quem ataca esse projeto de limpeza do STF é vendido está no bolso de alguém ok eu garanto isso para você está no bolso de alguém ah mas é o meu YouTube preferido pergunte ao seu YouTube preferido aonde ele trabalha pergunta quanto que ele ganha pergunta quem foi que botou ele nessa posição nesse cargo que ele está ganhando aí você vai saber quem é que botou e o vendido que ele é porque defende o Flávio Bolsonaro porque foi o Flávio Bolsonaro que botou ele no cargo que ele está ganhando lá seus 10 mil por mês 7 mil por mês 5 mil por mês pergunte-o pergunte-o lá o que aconteceu aí você vai saber quem são os que são vendidos então todas essas pessoas que estão contra a CPI da Toga são de um mesmo grupinho de WhatsApp quem é da direita é do mesmo grupozinho de WhatsApp que eles combinam todas o que vão dizer e quem dá a ordem neles é lá de cima é gente ligada ao Flávio Bolsonaro todo mundo tem que defender essa matéria acabou e eles tem que obedecer porque estão no bolso eu não estou no bolso e quem não está no bolso vai continuar defendendo a CPI da Toga sim aí eu te pergunto você vai ficar do lado do PT da revista Veja das organizações do Globo do Flávio Bolsonaro do Renan Calheiros do Davi Alcolumbre do Rodrigo Maia e vai ficar contra a CPI da Toga ou você quer ver a limpeza do STF quer ver o impeachment de Gilma Mendes o impeachment de Dias Toffoli meu amigo é hora de você parar de ficar ouvindo vozes compradas que estão dentro de acordo e estão tentando fazer a sua cabeça compartilhe esse vídeo com todo mundo compartilhe com todas as pessoas chegou a hora do Brasil se levantar dia 25 mais de um milhão de pessoas em Brasília na Praça dos Três Poderes nós não aceitamos mais o que o STF está fazendo no Brasil e não adianta sair organizações do Globo pode entrar Record pode entrar o mundo o que for o povo está determinado a fazer a limpeza do STF e isso não tem volta é o meu pensamento para vocês muito obrigado carinho da audiência de vocês não esqueça de se inscrever no canal não esqueça de deixar a curtida não esqueça de compartilhar esse vídeo e outra a partir de R$2,99 você agora pode ser membro do canal olha que coisa boa aí quando você estiver comentando ou participando do chat eu vou ver a bandeirinha do canal vizinho o seu nome e eu vou ficar com certeza muito feliz de ver você como membro então vem para essa família vamos juntos no Itápico Brasil não esquece que você pode ajudar no Apoice olha o Apoice você pode ajudar no Apoice a partir de R$5 tem também na descrição a Vaquinha Online que você pode ajudar na Vaquinha e tem também nossa conta bancária ajude os youtubers de direita a continuar fazendo o seu trabalho tá bom gente um abraço a todos vocês e ótimo final de semana fui E aí Obrigado.